E aí galera, meu nome é Edson, eu moro na cidade de Conceição de Jacuípe Tenho que falar um pouco sobre a experiência do CWD 15x15 Antes de eu conhecer o Caio, eu não sabia nada sobre cachorro Ele tinha um cachorro muito desobediente, como várias pessoas passam pela minha situação Então eu pesquisando, pesquisando e assisto vários vídeos e as pessoas falando Ela faz isso, faz aquilo, mas eu nunca obtive resultado nenhum com o meu cão Depois eu continuei a pesquisar, aí eu vi Caio Orquidogues, CWD 15x15, 15 minutos do seu dia para 15 anos de obediência do seu cão Eu falei, 15 minutos só? Não é possível E aí eu assistindo vários vídeos dele e ele dando comando ao cachorro O cachorro fazia naquela rapidez e com aquela excitação toda Eu falei, não é possível, se ele consegue, eu também vou conseguir Aí eu entrei em contato com ele, rapidamente ele me explicou tudo a situação Como era isso, como era aquilo E eu adquiri meu método Hoje eu tenho resultado Antigamente meu cachorro puxava na guia bastante Não obedecia, mascava tudo dentro de casa E hoje, depois do Caio, minha vida mudou Hoje meu cachorro é bastante adestrado E eu obedeci a vários comandos que eu dou Como eu ensinei Aí quando eu saio na rua, ele não puxa mais na guia Vou a algum lugar, boto ele para deitar Fica lá no canto dele quieto Aí as pessoas passam, pitbull no meio da rua Mas quando fala, não é adestrado Pode tocar, pode isso, pode aquilo Como é que é adestrado? Aí eu tenho orgulho de falar Foi eu mesmo Como você conseguiu? Aí eu falei, CWD 15x15 As pessoas perguntam, o que é isso? Aí eu falei, é um método que pesquisa na internet Cai o workdog que você vai achar vários vídeos interessantes lá Aí as pessoas, 15 minutos só do seu dia Eu falei, exatamente Eu também não acreditava Mas hoje eu posso comprovar que é garantido Eu também não acreditava Eu também não acreditava Eu também não acreditava Eu também não acreditava Eu também 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 acreditava